Uma onça parda foi resgatada com ferimentos graves às margens da MT-251 próximo a Campinápolis nesta quarta-feira. Imagens mostram o animal ferido caído na rodovia e o transporte após o resgate. Segundo o corpo de bombeiros, a equipe acompanhada por um médico veterinário foi até o local e conseguiu sedar e capturar o animal que tinha lesões na mandíbula e nas patas dianteira e traseira. Após avaliação clínica, os profissionais decidiram que o felino precisava de cuidados especializados. Ela será enviada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em Goiânia, onde passará por tratamento para, posteriormente, ser devolvida à natureza. O de Chane Coelho com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBOA.